E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez com meu Nokia Lumia 730 Estou com a última compilação do Windows 10 Mobile E vou falar sobre um aplicativo aqui que eu falei muito pouco nas compilações anteriores Vocês que acompanham o canal sabem que cada nova compilação do Windows 10 Mobile Cada versão prévia, eu estou aqui fazendo uma análise Mas eu falo muito pouco do novo aplicativo nativo de músicas do Windows 10 Mobile Que é o Groove Music Ou Groove Música Enfim, eu instalei aqui, coloquei algumas músicas Para demonstrar aqui algumas funções que o aplicativo ganhou nos últimos meses Vale lembrar que cada nova implementação, cada nova funcionalidade que é introduzida no aplicativo Não depende de uma nova compilação do Windows 10 Mobile A Microsoft está lançando constantemente várias atualizações para esses aplicativos nativos do Windows 10 Mobile E a partir de hoje eu vou começar aqui uma sequência de diversos vídeos Sobre cada aplicativo do novo sistema operacional da Microsoft No novo sistema operacional móvel Então vamos voltar aqui Eu já estava tocando aqui a música de Nickelback Vocês podem ver que essa foi uma funcionalidade introduzida em alguma atualização do aplicativo Que era a possibilidade de, enquanto a música está tocando, aparecer a foto do artista aqui Está vendo? Então vou acessar aqui Vou dar um play Estava tocando a música aí de Nickelback Bom, então vamos acessar aqui pessoal O menu O menu hambúrguer do aplicativo Que tem aqui um botão de configurações Tem aqui o lado a minha conta que é acessada automaticamente Quando você loga na sua conta no seu smartphone para baixar o aplicativo Automaticamente essa conta já aparece aqui também E também na loja Então vamos acessar aqui o botão de configurações Que uma funcionalidade que foi introduzida recentemente Que é a possibilidade pessoal De colocar o tema escuro claro ao seu gosto Então tem aqui a opção tema claro, tema escuro E também usar a configuração do sistema Bom, então está aí uma funcionalidade que foi introduzida recentemente Num aplicativo nativo de músicas do Windows 10 Mobile Temos aqui acima a opção de informações da mídia Recuperar, atualizar automaticamente a arte do álbum do artista no caso Então você pode ativar e automaticamente o aplicativo vai atualizar a foto do artista Como mostrou aqui agora Também temos opções aqui de download, baixar a música Automaticamente após adicionar ou comprar em outros dispositivos Se você acessar a mesma conta em outros dispositivos Você vai ter a opção aqui de baixar essas músicas E também é claro a opção aqui de baixar as músicas diretamente do OneDrive Uma notícia que eu já tinha informado lá no meu site Para vocês que não conhecem, tem até o link aí na descrição do vídeo O link do meu site Onde eu publico todos os dias novidades sobre o Windows 10 E essa funcionalidade de reproduzir as músicas que são adicionadas ao seu OneDrive Através do aplicativo Informe lá no site Temos aqui algumas configurações básicas né Como opções de pagamento, exibir conta E outras coisas mais Então vocês podem ver que eu tenho aqui a barra de busca Eu posso buscar por uma música Coloca aqui Good Que música vai aparecer Tem uma música aqui de Eve Loving Eu posso executar ela automaticamente logo Pronto, tá aí, executando E outra coisa Quando você sai do aplicativo A live time fica mostrando a artista que está tocando no momento O que é muito interessante Porque foi muito requisitado há muito tempo Volta aqui a Albus Michael fucking Jackson E tá aí Dangerous Bom pessoal, tá aí O Groove Music É o aplicativo nativo de música do Windows 10 Mobile E é isso Quem gostou do vídeo dá um like, favorita E até a próxima